Resumo o episódio 20 do Zaki. O Muth, após a morte de Hali, tenta controlar Shiker e montar o plano que prepararam com o procurador-geral Touga. Guth, quando o procurador-chefe descobre que Touga e o Muth estão agindo juntos, ela começa a agir ao lado de um Muth, não contra ele. Ao mesmo tempo, o Muth e Mahir argumentam que Shiker deveria se render à justiça porque há assassinato envolvido. Jerem não apoia essa ideia. Quando o Muth descobre a verdade sobre Hali e de Shiker, ele decide oferecer a Shiker duas opções. Quero assistir as suas séries prediletas e ainda ficar por dentro de tudo o que acontece nesse mundo turco? É só nos seguir nas nossas redes sociais. Vem pro Mundo Turco você também!